Bom dia, boa tarde, boa noite, uma alegria estar aqui com vocês de novo para a gente falar de COPE, dessa vez vamos falar de COPE 27, COPE 26 já falou muito, brincadeira, a gente vai fazer o fechamento COPE 26, trazer aqui tudo o que aconteceu, muita novidade nessa COPE, então desde mini acordos durante as semanas, G20 previamente decidindo algumas coisas para colocar pressão na discussão, na negociação ao longo das duas semanas de COPE, além disso também protagonismo muito grande por parte do setor privado, por parte de populações indígenas, por parte de jovens, movimentos negros e sem dúvida nenhuma uma negociação com muita emoção até o final, até o último dia, que na verdade saiu do último dia que seria sexta-feira, a gente chegou até o sábado para a gente chegar no pacto então do clima de Glasgow. E eu estou aqui com convidados muito importantes para falar sobre esse fechamento então e as percepções, não só, é claro, do que aconteceu, mas aterrissando aqui para o nosso Brasil, para o nosso mercado aqui no Brasil. Então quais são os impactos que a gente tem por consequência das discussões e das decisões tomadas então lá em Glasgow. E eu estou aqui com a Mariana, a Mariana é sócia da área de ESG do BTG, estou com o Cristiano, daqui a pouco eles falam oi para vocês, que é CEO da Clabin, estou aqui com o amigo Guilherme, CEO da Malve e com o Paulo, que é da Mafrig. Então a gente não poderia estar em melhor companhia para a gente fazer essa discussão. Eu vou começar aqui, eu vou então por ordem alfabética. A gente não combinou quem começaria, eu vou por ordem alfabética, eu vou por ordem alfabética aqui. Se eu ainda estou bem aqui na ordem alfabética, eu vou começar então pelo Cristiano. Cristiano, quais são suas percepções do que aconteceu na COP, né? E fazendo um pouco essa aterrissagem aqui para o Brasil. Obrigado, Carlo. Acho que foi um misto, né? E a gente não consegue fugir também da percepção dos primeiros dias que a gente já retornou ao Brasil, já tem notícias também que a gente precisa avaliar, né? Mas fazendo primeiro um retrospecto mais factual, a primeira semana da COP foi muito produtiva, com a presença intensa de grandes líderes países globais, políticos importantes, uma presença plural, e isso foi nítido a gente perceber que... Fiquei as duas semanas, né? Fiquei as duas semanas, né? O início se percebeu que o processo de escuta estava acontecendo, né? A gente via públicos muito diferente conversando ali dentro, os países com seus estantes bastante atentos a tentar mostrar o que vinha fazendo, e do lado negocial, de fato, compromissos iniciais importantes, no qual o Brasil aparentemente com uma estratégia bastante... acho que funcionou bem, fazendo adesão a todos os compromissos, os países entrando para a conversa, né? Tirando um pouco daquela... da imagem que via talvez atrapalhando, né? E aí seguiu com uma boa semana, com falas importantes das lideranças, a própria presidência da COP, por meio do Sr. Alok Sharma, acho que teve um protagonismo que não é de hoje, eles foram muito diligentes, né? Os ingleses foram muito diligentes nesse processo, e aí fomos para a segunda semana, aí sim já entrando o processo negocial, né? A tensão que ficou concentrada nas questões da contabilidade da NDC, eu sempre falo, é garantir que de fato a molécula esteja de acordo com a contabilidade da NDC, país, né? Tem que descontar aquilo que foi vendido, aquilo que a gente sabe bastante, se der a gente vai falar sobre isso, mas o Brasil, então, se posicionando certo, o Ministro do Ambiente chegou logo entregando no bom sentido essa questão das NDCs, e chegamos ao final, acho que o Brasil tem um papel importante nesse contexto para falar do nosso papel. Aí a gente saiu de lá exatamente com essa fala de, olha, foi bom até aqui, né? Tamaraty, Ministério do Ambiente articulados, o Brasil em uma boa posição, mas a gente já dizia, olha, isso aqui não é o suficiente para poder mudar o jogo, né? Precisa de imagem mudar o jogo. Aí chegando ao Brasil, a gente tomou um susto, mas aí, enfim, eu não vou misturar os termos para ficar na COP, mas acho que precisamos continuar essa pressão para que o Estado fique atento, né? A COP em si, plural, rica, movimento cívico extraordinário. Isso é interessante, né, Cristiano? O que você está dizendo é que o Brasil chegou com uma imagem muito ruim, fez ali acordos importantes, né? Depois o Paulo vai falar, inclusive, um pouco sobre eles, né? O de metano, o de desmatamento, entrou nesses acordos que são tão importantes para o nosso mercado aqui, para o país, né? E lá, com essas entregas, então, com esses acordos e flexibilização também na negociação, principalmente de artigo 6, quando se trata de mercado de carbono, conseguiu recuperar essa imagem. Foi muito elogiado, a posição do Brasil foi elogiada pela Alok Sharma, pelo John Kerry, né? Então, e aí agora o que a gente precisa entregar, né? Não só o Brasil e não só o governo federal, mas também governos estaduais, governos municipais, empresas, né? Todo mundo fez muita promessa, mas agora, sem dúvida nenhuma, chega na parte do delivery, né? Guilherme, você, nosso embaixador do ADS 13 Clima no Pacto Global aqui no Brasil, quais foram as suas impressões, o seu setor, como você sempre diz, segundo o maior poluidor e vocês, benchmarking, que são não só no Brasil, mas globalmente. Obrigado, Carlos. Bom, uma honra estar lá pela segunda vez, né? Nós fizemos o lançamento aí do nosso plano 2030 de ESG, falamos com muita gente, acho que a primeira coisa até para complementar, assim, dos papéis que a gente vê lá, né? Um da iniciativa privada, obviamente, muitos políticos também, muitos acordos e amarrações possíveis, né? Começando de uma forma mais frustrada e conseguindo algumas amarrações no final, mas acho que um ponto que chama atenção é o tamanho da delegação brasileira, né? alguns veículos deram essa nota, né, de ao redor de mil brasileiros lá na COP, eu acho que isso chama bastante atenção, né? De tudo que a gente escuta, desses avanços do Brasil no tema de ESG, ou a falta de, desses avanços, acho que o tamanho dessa delegação, muita gente lá brasileira, muita gente costurando acordos nossos e parcerias nossas de empresas, a gente conseguiu lançar lá, fazer o lançamento de um hub de inovação corporativa, onde a gente está abrindo, basicamente, as portas da nossa empresa justamente para colaborar, inclusive com os concorrentes, mostrar o que é possível, mostrar tudo o que a gente já conseguiu fazer de redução, a que seja de emissão, de água e uma porção de coisas, então, foi um ambiente bastante rico, bastante propício a se fazer acordos, eu achei o ambiente, comparando com as últimas vezes, muito mais pró-ação e realmente desenhar e costurar acordos do que somente dando visibilidade ao tema, né, que é importante, né, eu falo muito de dar visibilidade em especial aos consumidores, né, do nosso setor, que o consumidor é que justamente vai fazer a indústria escolher fazer os investimentos e tudo mais, e, então, esse acho que foi o ponto que mais me impressionou. Obrigado, Guilherme. E sua filhinha está aí, a gente tem que cuidar do futuro dela, né, é disso que a gente está falando, dessa, o Bauman fala que a gente está no colapso da confiança, essa coisa intergeracional, e, né, os movimentos jovens estavam ali, e plurais, né, por isso que eles falam movimentos jovens, mas, voltando aqui, Paulo, a gente estava comentando sobre os mini-acordos, né, que eles não fazem, eles não estão no âmbito ali do Pacto de Clima de Glasgow, mas foram fechados ali durante esse período, né, já, na verdade, como eu vinha dizendo, na verdade, assim, a gente nunca parou, né, ao longo do ano, os países foram trazendo novidades para as NDCs, acordos bilaterais, multilaterais foram sendo fechados, e a gente teve uma série de acordos super importantes lá, né, três, principalmente, um de cavão, que é se o Brasil não entrou, e outros dois, que, então, um de desmatamento super importante, e o outro de metano, né, e esse de metano, a gente sabe que, no Brasil, diferente dos outros países, nosso perfil de emissão não é fundamentalmente em energia, incluindo transporte, mas alteração do solo e agropecuária, né, principalmente. E, então, eu penso que é um desafio enorme, né, esses 30% do metano, mas eu sei que vocês já têm aí um plano e foram entusiastas do acordo, né, queria que você contasse um pouco mais sobre isso, por favor. Não, sem dúvida, Carlos, eu acho que essa cópia, ela foi bastante emblemática nesse sentido, né, na questão dos combustíveis sócios, foi até interessante porque foi a primeira vez que se fez menção no relatório final, eu acho que isso daí já é, né, não se falou em redução, mas está ali a menção a isso, e eu acho que já faz uma, isso já é bastante significativo e emblemático, né, vamos ver o desdobramento para a próxima cópia no Egito no ano que vem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esses mini-acordos para a realidade brasileira, eles são extremamente significativos, né, e no que se refere à floresta, eles nominam, né, quais são os biomas importantes, quando a gente fala de América do Sul aqui, por exemplo, está ali claramente nominado o Cerrado, a Amazônia e o Chaco, né, e isso, obviamente, traz um impacto grande, ou pelo menos desafios importantes para a agropecuária brasileira. Mais especificamente para a pecuária, quando a gente fala tanto do desmatamento, isso se complementa com o segundo acordo, que é do metano, né, porque, como você falou, né, mudança no uso do solo e a produção pecuária em si, vínculo direto com emissões de metano e emissões em geral, se você, obviamente, fazer com que haja uma diminuição na supressão de florestas. Qual a porcentagem, desculpa, a porcentagem do nosso metano proveniente, então, da pecuária? Na pecuária, se eu tiro o uso da terra, no escopo 3, cerca de 90%. 90%, então. Então, é muito significativo, né, e sendo assim, nós na Marfrig, já desde o, na verdade, desde o início de 2020, a gente já vinha trabalhando nesse desafio, porque a nossa intenção era que no nosso escopo 3, né, contivesse já o metano enquanto medida de redução, então a gente já tinha colocado e já vinha trabalhando, já vinha trabalhando ao longo do ano passado, né, na meta de redução, que foi, inclusive, já submetida aos Science Based Targets. Então, tem todo um plano para que isso daí pudesse ser diminuído. Basicamente, o plano, e isso vale para a indústria como um todo, né, basicamente está em você fazer adequado manejo de pasto, porque isso daí tem um grau de sequestro importante, significa você fazer melhoria genética desse animal para você diminuir o tempo de abate, e hoje já está comprovado que você pode produzir com melhoria genética também animais que emitem menos, né, então, a inovação supera. Aí você tem que trabalhar a questão da nutrição animal, seja por meio de aditivos ou por meio de mudança na biota do animal ruminante, né, e por fim, os sistemas de produção, integração pecuária, lavoura, floresta, isso é fundamental. Então, esses são os quatro principais caminhos. Então, a gente já vinha mapeando tudo isso, a gente já tem a informação hoje de todos os nossos fornecedores, se eu pego só a Amazônia, em torno de 16 mil, e a gente vai começar a estender agora os outros tiers, né, porque eu estou falando do direto, de como ele está nessas questões. Isso é declaratório ainda, a gente está agora vendo sistemas estatísticos para a gente poder colher a amostra e, obviamente, fazer a quantificação disso, né. Mas, de qualquer maneira, todo o plano que a gente fez, ele está baseado em endereçar esses quatro desafios. Eu estou falando aqui para a Marfrig, que, aliás, é a única que coloca metano no seu escopo 3 aqui no Brasil. Mas isso aqui tem que funcionar para setor, o modelo está posto, a forma de se fazer é factível, né, e para que isso aconteça, tem um outro aspecto que é fundamental, a gente está falando aqui em reduzir metano, mas isso, né, tem uma implicação ambiental imediata. Mas tem um outro aspecto que até precede esse, né, que é a questão social. Quando a gente fala da pecuária no Brasil, vou pegar aqui a Amazônia de novo como exemplo, né, a gente tem 581 mil propriedades rurais na Amazônia Legal. Dessas, né, cerca aí de, pelo menos, aí entre 60% a 65%, tem pecuária também. 83% dessas, né, são agricultura familiar e mais, quase 75% tem menos de 100 hectares, né, e elas estão praticamente muito no início da produção pecuária que é na cria, né. Esses produtores, eles têm baixo acesso à tecnologia, à assistência técnica, tem pouco acesso ao manejo do pasto adequado, tem pouco acesso à melhoria genética, tem baixíssima instrução de como melhorar a nutrição animal, até com o tipo de capim que você está tanto para as matrizes quanto no início, ali naquela fase da cria, até que esse animal vá para a recria, né, para a fase intermediária. Então, se a gente também não fizer mudanças estruturais nos sistemas creditícios que a gente tem no Brasil, e desenvolvimento de instrumentos financeiros novos, a Mariana daqui a pouco vai falar um pouquinho disso também, né, a gente não vai endereçar o desafio, não adianta eu fazer isso só para a minha cadeia de suprimentos, minha cadeia de valor, fazer com que a gente dê as condições para isso acontecer, e a gente vem fazendo isso, mas enquanto setor, se a gente não pensar nesses desafios, tanto esses dois mini acordos, né, o de florestas e o de metano, a gente vai ter dificuldades para endereçá-los sim no Brasil. Muito legal, muito legal, e isso é interessante, né, porque aquilo que eu sempre digo é uma agenda que faz muito sentido para o Brasil, né, porque por mais que a gente tenha desafios aí, a gente tem os caminhos, e nesses caminhos ninguém é melhor do que a gente, a gente sabe como fazer, né, por isso que eu sou muito positivo de fato com essa agenda. Mas uma coisa que você chamou aqui já, puxou o gancho para a Mariana, e outra coisa super importante ali na COP, sem dúvida nenhuma, foi com relação ao setor financeiro, né, o setor financeiro nunca teve de maneira tão massiva na COP, né, e não só isso, também vindo com compromissos, né, então ali o Mark Carney, que foi então governador do Banco da Inglaterra, ele capitaneou o processo ali com o setor financeiro, que chamaram então dos compromissos de Net Zero de Glasgow, né, e ali a gente teve um compromisso específico de asset owners, asset managers, seguradoras e também aliança dos bancos, né, então esses quatro e essas instituições todas juntas, elas representam, tem sob gestão ali 130 trilhões de dólares, né, então 130 trilhões de dólares comprometidos com Net Zero, tá, é muito potente, é muito potente, né, quando a gente fala nos 100 bilhões de transferências dos países desenvolvidos para o desenvolvimento, a gente está falando de 130 trilhões, né, então isso é muito importante. Então o setor financeiro tem uma, não uma responsabilidade, mas tem uma atuação muito forte ali, né, que pode fazer e vem desempenhando, né. Queria que você contasse um pouco, e a gente ainda falava, ainda há pouco, né, que vocês são o quarto maior banco investimento em florestas, né, acho que essa é a frase afirmativa, e aí inclusive a gente brincava aqui antes, né, que o investimento, eu falei, ah, um investimento de 1 bilhão e 600 bilhões de dólares, eu falei, olha, não é assim, calma, calma, é só 1 bilhão. Eu falei, ah, só 1 bilhão. De dólares, né. Então conta um pouco para a gente, Mariana, a história toda, por favor. Tá bom. A gente, quando montou a área, né, nosso papel ali era fazer a transformação, obviamente, dentro do banco, mas não só dentro do banco, mas com os clientes, né, com as empresas. E em 2020 a gente montou uma outra área, né, embaixo do mesmo guarda-chuva, que é uma área de desenvolvimento de produtos sustentáveis. Nosso objetivo aqui, então, é ser uma área satélite em que a gente ajuda, né, as empresas e os clientes a ou investirem ou fazerem a transição, né, para uma economia mais limpa. E aí, assim, a gente tem empresas e clientes e investidores de vários níveis, né, de conhecimento. Então uma empresa grande, empresas grandes como a de vocês, estão muito à frente, né, estão muito maduras no processo. Mas a gente tem empresas de médio porte também que querem fazer, né, esse desenvolvimento. Então a nossa área, ela ajuda, né, a direcionar, ou seja, quais são os problemas daquele setor. Então a empresa está no setor, digamos, de agropecuária. Quais são os problemas principais relacionados ao setor? O que é que você tem que enfrentar? O que é que é material? O que é que o banco, por exemplo, vai olhar na hora de dar um empréstimo para você? E a gente direciona a empresa para esse caminho. Além disso, a gente, como é uma área satélite, a gente conversa com as várias áreas do banco. Então o investment bank, a empresa quer fazer uma emissão, uma emissão sustentável. Quais são os critérios que conversam também com aquele setor, né, para a gente poder fazer uma emissão que seja genuína, que de fato faça a diferença naquele setor e para aqueles problemas que estão relacionados ao setor, e assim por diante. Além disso, a gente entende que o investidor brasileiro, ele também não está maduro em relação à escolha do produto sustentável, né, ele está conhecendo ainda isso. Então a gente tem relatórios que a gente manda, né, para os clientes para que eles entendam o que é um investimento sustentável. E aí a gente está desenvolvendo produtos, mas produtos nacionais ou da região, ou seja, que enfrentam problemas no Brasil ou na América Latina, para que os investidores façam o investimento e façam a diferença na região onde a gente está, né, que é Brasil e América Latina. Então a gente fez essa série de desenvolvimento de produtos, tem um produto que é esse que você falou que a gente, que a gente é uma, na verdade é uma estratégia de investimento em que a gente vai comprar áreas degradadas há mais de 30 anos, comprar essas áreas, reflorestar pelo menos 50% da área em mata nativa, então, né, refazer essa área e os outros 50% a gente vai explorar com timber, né, com floresta cultivada. Então essa é uma estratégia que é de um bilhão de dólares, que a gente quer chegar a um bilhão de dólares, que a gente está bastante animado, que vai transformar a região. Além disso, a gente montou também um fundo de impacto, cujo objetivo é investir em empresas que também façam a diferença, nos pequenos e médios produtores rurais, dando educação, também é uma outra empresa que a gente investiu para a classe C e D e assim por diante. Então, assim, o banco quer ser a instituição financeira de referência nessa transformação não só ambiental, que é muito importante, mas também social, que está por trás e permeando tudo isso. Legal. Sensacional, sensacional. E deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês, né, a gente fala muito no mercado de carbono, né, então, o artigo ali, principalmente 6.4, né, e famoso 6.4 para quem estava na COP e tal e participando dessas discussões, mas a gente sabe que para quem trabalha com o tema há bastante tempo, por causa de vocês, né, a gente sabe que não é panaceia, né, a gente tem sim que fazer uma transição tecnológica importante, né, sair de uma economia de uma alta emissão de carbono para uma economia de baixo carbono, essa é a transição necessária, até porque senão a gente não vai conseguir vender nossos produtos mundo afora, né, a gente acabou de ver, por exemplo, a União Europeia já cravando que não compra determinados produtos com relação ao desmatamento, isso a gente viu, né, muita coisa acontecendo e não vai parar, né, e aí, uma coisa que eu me preocupo muitas vezes, a gente vê as empresas falando nisso, mas não vê empresas falando, por exemplo, nesse aspecto mais geral, né, então vem a oportunidade só ali na geração e venda de crédito, né, que não vai ser tanto assim, não vai mexer balanço de empresa nenhuma, né, mas como que vocês veem que as empresas deveriam se estruturar nesse sentido, né, Cristiano? Então, assim, nunca olhei para a questão de mudança do clima, o que eu tenho que fazer? Veja, é compreender o ecossistema que ela está posta, né, eu acho que a, de uma vez por todas, a gente tem sido muito eloquente falado para todo tipo de público, falado para, em ambiente empresarial, e não, né, em todo tipo de ambiente, do papel que a empresa tem, mas não está sendo suficiente ainda, porque a, chegar junto à sua equipe, fazer uma escolha de um investimento para emissões atmosféricas, fazer uma escolha de um investimento para tratamento de águas, o que você vai entregar para aquela comunidade que você está inserido, chamar os seus vizinhos locais para entender qual que é o contexto, que tipo de apoio do que aquela empresa pode apoiar naquele ecossistema que ela está inserida. E isso vai abrangendo, né, dependendo do tamanho da empresa, você tanto pode ter um papel bastante local, numa comunidade, num bairro, numa cidade, num município, etc., mas algumas empresas pela dimensão, e as empresas que a gente está falando aqui têm essa dimensão, a gente tem que falar do aspecto global mesmo, né, porque a gente interfere no ecossistema de uma forma mais ampla do que outras. Então, quando eu vejo hoje empresas iniciando a fala do ESG, por esse lado que você comentou aqui, eu conheço bastante a sua visão sobre isso e eu concordo plenamente, só pelo lado da oportunidade financeira, do crédito carbônio, assim por diante, dos bilhões de dólares, etc., eu já torço nisso, porque eu acho que não é esse o caminho, né, acho que você tem que estar e compreender o seu papel no contexto local e global, dependendo da sua dimensão, obviamente, o mercado de carbono que a gente é totalmente a favor, trabalhamos para que ele existisse, ele tem um papel muito mais de punir aquele que não investe e premiar aquele que investe, mas a gente sempre defendeu a contabilidade fidedigna do real e do que for comercial do ponto de vista de crédito carbono, sempre defendemos a adicionalidade a partir de um baseline existente, etc., então, acho que entrar nessa pequena, média ou grande de forma legítima, compreendendo o seu contexto, procurando compreender o ecossistema que você está, é o mínimo, e eu não estou falando aqui só de atender legislação, pessoal, a gente está falando aqui de compreender o seu ecossistema que é mais do que legislação, mas o início tem que ser isso, compreender, acho que é onde você está no contexto. Obrigado, e assim, você ainda está numa posição confortável no sentido de que você é positivo em carbono, né? Somos. E agora, a gente sabe, Paulo, que vocês estão numa pressão muito grande, né? Por quê? Porque olham, vem os números de desmatamento, os números de desmatamento, infelizmente, que a gente viu agora, foi, né, publicado ontem, bem ruim, infelizmente, e a gente sabe que quando o consumidor está lá fora, ele não vai diferenciar muito, né? Muito dificilmente ele vai buscar se aquele produto específico, ele teve ali um impacto menor de fato, né? Ou se isso tem a ver com o governo, governos, né? Não só a federal, mas estaduais e municipais também. Como fazer nesse meio tempo? A rota tecnológica você já trouxe aqui, né? Mas como que a gente faz para garantir uma imagem positiva dos nossos produtos, das nossas empresas no Brasil? Eu acho que a gente tem, Carlos, um desafio, eu vou até retroceder um pouco aqui no tempo, a gente acabou perdendo o principal ativo que o Brasil tem, que é justamente o ativo ambiental, né? até pelas muitas questões, você citou uma delas aqui, né? Que é dados de desmatamento, são dados, né? Um given, tá aí, não tem muito o que contestar, né? na minha visão, uma narrativa, ela só consegue se consolidar se você tem um estofo para mostrar que ela efetivamente acontece, né? Não adianta, né? dizer, olha, aqui, assim, é assado. Não tem, né? Então, a minha visão, ela precede um pouco, e eu, dia sim, dia não, eu converso com investidores, né? E a conversa tem sido muito no sentido de tentar fazer com que se entenda o que é o contexto do agro no Brasil, mais especificamente o contexto da pecuária, que é um pouco dessa conversa que a gente estava tendo agora. vocês sabem o que é a pecuária no Brasil? Como ela é constituída, o que ela representa? Estou falando de um setor que representa 10% do PIB no Brasil, né? Que tem 2,5 milhões de produtores que tem vínculo direto com esse negócio. Estou falando de quase 200 milhões de cabeças de gado. A gente está falando de um segmento que exporta muito fortemente, né? Então, ok, eu tenho esses números aqui, mas como que isso, quando a gente olha mais a fundo, qual é o contexto real da pecuária? Qual que é a contribuição efetiva que ela teria, por exemplo, seja no desmatamento ou seja na sua capacidade de preservar? Como que ela se dá efetivamente? Então, essas perguntas, nós não tínhamos essas respostas. O ponto de partida que a gente fez há mais ou menos dois anos e meio, na verdade, quando eu cheguei, uma das coisas que me deixava muito intrigado é que não tinha esse tipo de resposta. Então, o primeiro trabalho que a gente fez, isso conversa muito com o Cristiano que falou agora, conheceu o seu ecossistema, o que é a pecuária no Brasil? Quais são as implicações que ela efetivamente tem do ponto de vista de impacto ambiental? Quais são os aspectos sociais e econômicos que estão colocados nela também? Dentro desses impactos ambientais, o que de fato está vinculado à pecuária propriamente dito e o que está vinculado, por exemplo, à especulação de terra? Se você pega terras devolutas, terras públicas não destinadas no Brasil, grande parte do desmatamento se dá nelas e quando você faz um desmatamento, a marcação daquela área para você especular, qual a primeira cultura mais simples que você tem para botar ali, para fazer marcação? É o boi. Ah, é a pecuária que está fazendo, o boi ele entra aí como marcação. Então, quando você começa a entender esse contexto como um todo, fica mais claro como você pode endereçar soluções. Então, é nisso que a gente vem trabalhando. É claro que eu estou trabalhando nisso aqui muito no âmbito da minha cadeia de valor, Mark Frigg, mas isso vale para o setor. E eu acho que para a gente constituir essa narrativa que vai ser vista de uma maneira diferente do que é visto hoje, é só quando a gente conseguir, de fato, fazer essa congregação, fazer com que haja esse entendimento por todos esses elos que estão dentro do agro, e aí sim a gente teria condições, mesmo com os resultados que a gente tem hoje, de mostrar um encaminhamento do que vai ser feito em função desse entendimento para que a narrativa, ela, de fato, narre uma solução que tem capacidade de ser ingressada. na minha visão, esse é o grande desafio, sem entrar, obviamente, nos aspectos mais técnicos de cada uma delas, mas no sentido amplo, é isso, como que eu construo o estofo, o caminho que seja muito claro e que possa ser demonstrado com transparência para eu poder mudar essa narrativa. Sem isso, a gente vai localizar no vazio. Ou seja, poderia resumir que é no sentido de estabelecer esses compromissos públicos, claro, com o plano de ação muito claro por trás e, claro, monitoramento e entregas. Sem dúvida nenhuma. E se falar um pouco em narrativa aqui e o Guilherme, eu já falei, é nosso embaixador para a clima e, sem dúvida nenhuma, uma outra coisa que chamou atenção, a gente acabou de falar aqui, mas não só a participação das empresas, mas a participação das empresas no seu mais alto nível. Então, uma quantidade de CEOs lá enorme, enorme, tanto que a gente está fazendo esse painel aqui. Guilherme, você, CEO, você também é membro de conselho, como que vocês, lideranças empresariais, sempre cito o barônio da confiança da Edma, que mostra que tem uma expectativa muito grande da sociedade para que as empresas não só agem com relação a temas mais amplos, como, por exemplo, mudança do clima e que vocês também venham à frente, como liderança para falar desses temas. Como praticar isso, Guilherme, é pós-COP, essa COP tão emblemática? Acho que é fundamental o nosso papel, obviamente, me atenho aqui ao meu setor e o Cristiano puxou bem no sentido de a gente primeiro compreender o nosso papel no ecossistema, os CEOs, as companhias, enfim, tem esse papel, mas primeiro o entendimento. Eu não estou no mercado regulado, eu não estou no mercado que o meu cliente ainda ou já passa a exigir algum critério de ESG ou de metas públicas, compromissos, etc. Então, meu cliente ainda não exige isso, eu não vendo para grandes cadeias varejistas ou internacionais que pedem isso, eu estou um passo atrás ainda nesse meu setor aqui, investindo ainda por muitas décadas já e por amor à causa, por propósito, com muita verdade por trás, mas com o mercado ainda não exigindo. E quando os consumidores começam a falar e se interessar pelo tema de sustentabilidade, no seu aspecto mais amplo, as marcas, os nossos concorrentes, empresas, as marcas, elas não estão preparadas para isso, então elas querem fazer justamente o fast track para falar sobre o tema e acabam indo para o lado do greenwashing, uma coisa é a gente lutar contra isso e fazer no meu papel aqui de líder também para olhar a cadeia toda, porque se a gente olha, os exemplos que eu tenho no mercado hoje, tem uma t-shirt sustentável, uma marca X lança uma t-shirt sustentável, uma t-shirt carbono neutro, o que muda, uma t-shirt dentro de um mix não dá 0,5% do mix daquela marca ou daquela companhia, então acaba não tendo impacto algum, começa a tratar o tema de SG pelo departamento de marketing, quando a gente olha varejistas, varejistas, grandes varejistas inclusive neutralizando carbono, mas aí falando de escopo 1 ou 2, 1 e 2, isso é 3% da emissão daquela varejista, o que aquela varejista está vendendo, que são as peças de roupa, de vestuário, não estão dentro do escopo, então na verdade aquela varejista está neutralizando a energia que ela consome na loja, enfim, as viagens e tudo mais, então acaba passando uma mensagem para o consumidor um que apenas neutralizar carbono comprando créditos é a saída e não é por aí, acho que é importante também, mas acho que não é só por aí, tem que ter muita inovação para chegar lá e acaba sendo um serviço nesse sentido, então o nosso papel já de tempo como CEO, como companhia, participando de várias entidades de classe é justamente dar mais visibilidade, até aqui sempre foi, colocar compromissos públicos, os nossos compromissos do primeiro plano nosso 2015, de lá para cá a gente reduziu em 75% a emissão de CO2, 40% consumo de água por peça e isso através de inovação, de colaboração, muita parceria e não na prática de compra de crédito de carbono, a gente conseguiu neutralizar o nosso crédito de carbono em 2007, foi a primeira empresa 10 anos depois não tinha nenhuma que tinha neutralizado e fizemos inclusive com terras próprias quando a gente comprou terras e certificou para nos neutralizar mas a gente decidiu que não é por aí, não tem árvore ou terra para todo mundo simplesmente comprar crédito e o problema está resolvido e o que a gente pensou para fazer diferente é justamente fazer o lançamento desse hub uma vez porque tem muitas marcas que são bem intencionadas mas não sabem por onde começar uma coisa é a gente falar o que os outros estão fazendo de errado e apontar o dedo ele falou cara não é por aí vamos lançar algo onde a gente seja ainda mais transparente a gente está aí há 3 anos entre as 20 sendo a empresa mais transparente do Brasil no nosso setor e entre as 20 mais do mundo na moda global vamos fazer um hub onde a gente abre realmente as nossas portas falando como é que a gente reduziu de fato 75% de emissão como é que a gente reduz água e assim por diante porque a gente começa a ver marcas esses tempos eu entrei no Instagram de uma marca que apareceu lá e tinha aquela marca falando assim olha nós temos o jeans mais sustentável do Brasil 98% da água desse jeans é tratada num sistema assim assim assado e aí eu entrei em contato com o CEO daquela daquela companhia e falei assim pô mas você está claiming aqui você está dizendo que o jeans é mais sustentável do Brasil simplesmente você está fazendo algo que é obrigatório por lei que é simplesmente tratar a água depois do uso e eu notei naquele CEO primeiro uma falta de toda a parte técnica por trás de construção mas uma paixão pelo tema muito bacana e aquilo foi nos dando a ideia de vamos trazer essa turma para perto quer dizer não dá nada se a gente for mais ou continuar sendo mais sustentável do Brasil sozinho a gente faz quase 50 milhões de peças por ano mas no mercado global de 80 bilhões de peças por ano então não faz a menor diferença do tamanho da nossa produção a gente decidiu justamente como 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 o próximo passo tentar ensinar um pouquinho e continuar na missão de aumentar a awareness sobre o tema mas de fato fazer junto não querendo ser o mais sustentável sozinho mas de forma coletiva Obrigado o parceria é muito fundamental e para a gente já se encaminhar para o fim Mariana a gente eu falei agora dos compromissos estabelecidos lá pelo setor financeiro e sempre vem aquela dúvida se o setor financeiro de fato vai continuar botando pressão se de fato internalizou precificou esses riscos de carbono o que a COP26 ela muda nesse sentido e como a gente vê o setor financeiro daqui para frente eu acho que a continuação de todo o movimento que já acontecia então aqui especialmente na América Latina quando a gente conversa com os investidores e empresários esse movimento ele veio da iniciativa privada diferentemente da Europa que veio primeiro uma regulamentação regras muito muito específicas aqui esse movimento veio da iniciativa privada então o nosso papel é ajudar a iniciativa privada nessa transição e um pouco que o Guilherme falou da questão do greenwashing a gente tem um cuidado muito grande com isso porque assim se fosse fácil barato e rápido fazer essa transição todo mundo já teria feito e aí as empresas que não começaram ainda esse movimento e vem e vem para o banco e vem com algumas ideias elas querem dar resposta rápida para o consumidor ou para o investidor e acabam deslizando nessas digamos assim medidas mais imediatistas que não são que não são consistentes então o que a gente tem feito é um trabalho bastante cuidadoso de entender qual transformação ou quais transformações vão levar a esse caminho de forma estrutural ou seja com planos de ação de médio e longo prazo e aí a gente faz os compromissos à medida que a gente tem convicção que a gente vai conseguir cumprir já com o passo e com a jornada toda rastreada então a gente tem feito isso aos poucos o assunto ele é complexo como você mesmo falou e a gente está fazendo isso ou através de produtos ou através de iniciativas próprias do banco ou através de ajuda às empresas menores muito bom obrigado e só uma última rodada mas para finalizar muito brevemente a gente sai então de São Paulo estamos todos em São Paulo e a gente vai para o Mar Vermelho Egito COP27 o que a gente espera estava brincando até porque eu não gosto de falar em abundância eu não gosto de falar em escassez falar em abundância então vocês não tem um minuto porque seria escasso vocês tem 60 segundos cravado para falar então o que vocês esperam começando por você Mariana a gente espera agora que fique mais claro com a COP27 que fique mais claro como é que vai ser feita a negociação dos créditos de carbono é óbvio que isso é uma transição para um movimento maior e mais estrutural das empresas mas a gente acredita que vai ser super importante até para ajudar nessa transição e punir quem não está fazendo o dever de casa e eu acho que as empresas vão estar ainda mais presentes na COP27 para não só pressionar mas para fazer acontecer muito legal Cristiano olha eu falando pelo lado das empresas a gente quer realmente eu acho que eu concordo com o Mariano eu quero ser cobrado de que a gente chegou lá fazendo melhorando e como eu assumo o compromisso de que a gente acho que o setor privado deve ir nessa direção eu preciso relembrar que estados na ação tem que entregar muita coisa então assim os principais ofensores que a gente sabe que estão aí por exemplo do carvão por exemplo o desmatamento a gente não pode chegar no Brasil e ter a notícia que a gente teve é inadmissível é incompreensível então essa curva do desmatamento ela tem que começar a cair e não subir mais ponto acho que essa é a principal questão então chegar lá o Brasil tendo um posicionamento adequado aderente com a fala que foi dita lá acho que é importantíssimo e outros países que são ofensores principalmente na emissão de combustíveis fósseis mostrar que tem planos por meio de tecnologias soluções diversas para reduzir o uso então eu acho que assim chegar lá com o Estado na ação se comprometendo não só mais na fala mas olha eu fiz está aqui isso é para mim imprescindível obrigado Guilherme por favor acho que para complementar que primeiro obviamente concordo acho que tivesse um ponto de expectativa de fato as nações se comprometendo com mudança de matriz energética quando a gente vê a diferença que faz nos diferentes países até estando lá em Glasgow onde acho que se não me engano 63% da energia da Escócia é eólica e acho que 90 e tantos por cento renovável melhor ainda do que a matriz brasileira que já é boa mas acho que esse seria um grande avanço a frustração com carvão havido há 2, 3 semanas atrás fica bastante na minha cabeça porque isso em termos de CO2 é o que vai fazer mais diferença obrigado Paulo trazendo um pouco aqui para o microcosmo dos dois acordos de florestas e de metano a minha expectativa é que isso tenha um caminho muito claro de como fazer com que na prática esses acordos se materializem e eu espero que no decorrer desse ano até a próxima COP a gente tenha um pouco de clareza de como isso pode e deve ser encaminhado e um outro aspecto também só trazendo aqui para essa questão do mercado de carbono que às vezes ele é tido como panaceia para muitas coisas eu acho que isso não exime de todas as empresas em todos os setores trazendo aqui também mais para o setor privado de que escopos 1 e 2 eles são importantíssimos a gente tem que trabalhar nisso mas se a gente não trouxer escopo 3 que é a cadeia de valor das companhias a gente cai no greenwashing porque não existe fazer meta aliás está um festival de meta net zero vou roubar um pouco 30 segundos mais porque eu tenho acostumado tenho dito o seguinte tem muita empresa falando que botando meta net zero para 2030 2035 2040 2000 não sei o que mas para mim é mais ou menos quando eu me matriculo na academia para perder os quilos que eu ganhei na pandemia e falo olha daqui um ano eu vou perder 5 quilos vou perder 10 quilos mas eu não falo qual que é o meu plano nutricional eu não falo qual que é o meu plano de exercícios eu não falo absolutamente nada porque isso está jogado lá na frente não tem caminho nenhum então acho que esse é um aspecto importante de accountability de transparência e o outro crédito de carbono ele basicamente do jeito que está desenhado ele está muito vinculado à compensação mas o importante é se esgotar a redução acho que essa é a expectativa que eu tenho para que seja discutida até essa próxima ida ao mar vermelho não muito obrigado Mariana Guilherme Cristiano e Paulo muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado vocês também que nos acompanharam ao longo da COP26 estaremos também sem dúvida nenhuma na COP27 mas é isso lembrar sempre o secretário-geral António Guterres ele fala muito isso a gente já negociou o que tinha que negociar ele falava isso mesmo antes de Glasgow e agora eu tenho certeza que ele vai reforçar isso o que a gente tem que fazer é entregar então é a hora da entrega a gente está pensando em agenda 2030 do ADS na década da ação então a gente precisa entregar está todo mundo atento entregar todo mundo entregar as empresas entregar os governos subnacionais governo federal as nações os estados como o Cristiano bem comentou e nós também como cidadãs cidadãos a gente tem muito a entregar nessa agenda sem dúvida nenhuma muito obrigado ontem e ai